Para você, nosso cliente, criamos o GPS Scania, uma filosofia que coloca a gente, produtos e serviços em um movimento que não para nunca. Um movimento de disponibilidade a toda exigência. Em outras palavras, uma Scania toda por você. Toda presente, toda preparada, toda disponível. Venha até uma casa Scania, a sua casa por todo o Brasil. Estamos esperando por você. Scania, tudo por você. Sabe aquele Scania que você esperava? Acabou de encontrar. Conta pra gente qual a configuração dos caminhões. Estamos aqui com 124,99, 4x2, valor de 150 mil, todo revisado, garantia, dois pneus novos na dianteira e quatro pneus, primeira reforma na tração. Praticamente um presente aí para o cliente. Com certeza. Chegando aqui, tem negociação? Tem negociação, financiamos em até 48 vezes com a entrada e estamos aí ouvindo a disposição do cliente. E atendimento de qualidade. Qual é o endereço aqui da Jolivan? Avenida Danilo Monteiro de Castro, 816 Centro de Conha, Espírito Santo. Tá sim de caminhão te esperando. Ligue 0800 770 0059. Scania, tem três casas em São Paulo, tem uma em Minas Gerais, sempre tem uma pertinho de você. Equipe qualificada esperando por você com um bom atendimento e muita oferta Scania, não é isso? Mais uma que você está procurando é essa aqui, e está chegando em uma condição imbatível. O que temos aqui, Hertha? Temos aqui um R113 Toco, ou seja, 4x2, 360. Se ele quer começar a ter o primeiro caminhão Scania, começou aqui, está começando com o pé direito, não é isso? Está começando com o pé direito, está começando bem. E presta bem atenção, o pessoal já viu, dá uma olhadinha, está pronto para passar para você, para você engatar, trabalhar, começar a ganhar dinheiro. E na condição aqui da Scania Rave Scania, você consegue fazer o quê? Esse caminhão é R$ 94,94, apenas R$ 115 mil. R$ 115 mil? Para ele ter o Scania dele? Isso, exatamente. R$ 115 mil. Se ele quiser fazer o Scania também. Ou uma pequena entrada, o restante até em 36 meses. 36 meses, vou dizer uma coisa, passa rapidinho, já se paga, logo, logo você pula para o seu segundo Scania. Liga para a gente, 0800 770 0059, então, superferrado.com.br. Tem mais caminhão para você aqui da Jolivano Espírito Santo. Qual é a configuração desse caminhão? Esse é um 1620, ano 97, truque, valor R$ 90 mil. É, só você ligar, 0800 770 0059. Pelas casas Scania, grandes ofertas esperando por você, para você vir fechar negócio e sair feliz com o seu novo caminhão Scania. Estamos aqui na Escandinava Scania, em Uberlândia, Minas Gerais, aqui no caminho para quem vai para Brasília. E o Wesler separou uma oferta melhor que a outra para você fechar negócio agora, não é isso, Wesler? É isso aí, temos um Scania R124, 6x4, bug leve, R420. Que ano que é isso aqui? R$ 2.000,00, R$ 2.000,00. História aqui dele, tudo tranquilinho, tudo certinho, pronto para ele levar. Pronto para trabalhar. Agora, o nosso amigo quer fechar negócio. É o Scania que ele procurava, mas ele quer um preço bom. Vai encontrar aqui na Escandinava? Já encontrou. Quanto que ele vai ter? Apenas R$ 168 mil. R$ 168 mil, você leva agora, se for à vista. Dá para ter um bom jogo aí, não. Podemos conversar. E se ele quiser financiar, também pode financiar? Com uma pequena entrada e o restante até em 48 meses. Esse Scania você leva hoje. É só ligar para a gente no 0800 770 0059, então no nosso site. O site que mais vende Scania em todo o Brasil. superzerado.com.br Mais um FH12 aqui em Cônia, na Jolivan. Quanto é esse caminhão? Esse daqui está R$ 180 mil. É um FH 2005, R$ 380,00, 4x2. Gostou? www.superzerado.com.br Quando começa a jornada, vocês sabem que sempre poderão contar com esta marca. Scania. Fortes, confiáveis, produtivos, parceiros mesmo. Cada componente, cada detalhe, cada instrumento. Tudo desenvolvido para você conseguir mais rentabilidade, com maior conforto e segurança. Com o Scania é assim. Quando o dia termina, vocês sabem que eles ainda podem ir muito, muito mais longe. Vá hoje mesmo a uma casa Scania conhecer estes novos caminhões. Scania. Tudo por você. Olha só, eu tenho um recadinho para você. Quando o assunto é troca de óleo do motor, é muito importante que se tenha um óleo de qualidade. O óleo é responsável pelo desempenho do motor e pelo funcionamento da caixa de transmissão. Apesar das várias marcas que temos no mercado de óleo, a Scania desenvolveu um óleo específico. E você vai entender agora por que ele é muito importante para que seu caminhão tenha uma vida útil e um bom desempenho. Lincoln, qual é o diferencial do óleo desenvolvido pela Scania? Olha, Lisa. Hoje, os lubrificantes Scania, o diferencial é que eles são desenvolvidos junto com o motor na fábrica. Então, todo o projeto é feito para ter um lubrificante que se adeque às características do motor Scania e também à transmissão. Então, esse lubrificante Scania possui aditivos exclusivos e esses mesmos aditivos que são colocados nesse lubrificante Scania, que é um lubrificante Scania, não é um lubrificante que você encontra na prateleira de um posto de gasolina, é o mesmo lubrificante utilizado em todo o mundo. Olha, então é um padrão, já com a matéria-prima específica para isso. Exatamente. E esse mesmo padrão é estendido para toda a linha lubrificante, ou seja, motor, caixa e diferencial. Também temos os fluidos de freio e também temos a linha de graxas, que tem a pressão e a graxa por uso geral. Agora, quando a gente fala de troca de óleo, existe um tempo determinado para que o motorista aí sempre esteja de olho, para que o caminhão dele não pare em meio da estrada? A Scania, de modo geral, estipula que seja substituído o óleo de 15 em 15 mil quilômetros, para que seja garantido melhor a vida útil dos componentes internos, o motor e o parque de transmissão. E pode ser encontrado em qualquer caso Scania? Exatamente. Hoje estamos aí a Scania, a rede Scania em mais de 100 pontos em todo o Brasil. Nosso cliente pode até uma consulta Scania e solicitar o lubrificante Scania exclusivo, e, enfim, se beneficiar de toda qualidade e preço bastante competitivo também. Então, você é transportador, dá um pulinho em uma casa Scania e confira os preços antes de trocar o óleo do seu veículo. Dá um pulinho em ter uma casa Scania e confira o preço e a disponibilidade de toda a linha de lubrificantes Scania. É Scania fazendo sempre tudo por você! Scania e confira o preço e a disponibilidade de toda a linha de lubrificantes Scania.